Bom pessoal, esse aqui é o HTC de Zara que eu estou vendendo, aqui estão os fones de ouvido originais, cabo USB, conector, carregador, caixa aqui, aqui é o celular. Estou vendendo ele porque eu vou para a Alemanha e vou comprar outro lá. Então aqui a capinha dele, original, tem um leve marcadinho aqui, que foi, deixa eu ver se vocês dão para ver, foi realmente uma marca que já veio com ele, eu acho que minha tia comprou lá na Alemanha e deve ter esbarrado em algum lugar e deu essa marquinha aqui, mas o celular, como vocês podem ver, está perfeito aqui, deixa eu ver se dá para ver, toca a versão do Android 2.3, que eu fui atualizar com o Android, uma passada bem rápida na câmera, tem o que está com 16GB de memória, a versão é o Gengibird, fecha e dá esse visual aqui, é o Lidroid, instalação de uma ROM modificada, está desbloqueado já por qualquer operadora, e ainda vem com a capinha, ele tem uma película, desde o início eu já usei a película, e tem, eu uso essa capinha de silicone, que eu comprei, e ele fica aqui dentro sempre, então o celular está realmente novinho, novinho, sem nenhum problema, Skype, MSN, redes sociais, é verdadeiro computador, inclusive eu botei um chip da Vivo, funciona perfeitamente, 3G, você pode fazer, virar um hotspot, compartilhar a internet no seu notebook, via Wi-Fi, ou via cabo USB também, então ele vai acompanhar todos esses acessórios originais, a caixa infelizmente não trouxe, porque ela, como veio de avião, ela ficou com medo de trazer a caixa, então ela trouxe só o aparelho, não trouxe a caixa original, então se quiser pode retirar o produto em mãos, comigo, eu sou do estado do Rio, ou a gente combina para enviar pelo correio, tá ok? Aqui está tudo original, fone, os contatos, tem uma ferramenta de pinça, o celular realmente é muito bom, então é isso aí pessoal, até a próxima, tchau!